Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Luiz Pereira Negócios Imobiliários, sempre um bom negócio para te apresentar. Hoje vou falar de uma fazenda Notocantins, Vale do Araguaia, uma das melhores fazendas muito bem estruturada. Hoje ela se encontra explorando a pecuária, pecuária moderna, área total da fazenda, 2.555 hectares, ou seja, 528 alqueirões. Toda ela aberta em pastagens, pastagens de braquearão, mombassa, na parte mais baixo de quicuia. Dividido tudo em cercas de arame liso, em piquetes de 8 alqueirões cada um deles. Todos eles no corredor, com porteiras, estrutura metálica. Hoje a propriedade comporta 3.500 cabeças de gado. Terra de primeiríssima qualidade, argila de 25 a mínimo, até 45. Espetacular fazenda, pronta para a pecuária. Quem quiser fazer uma pecuária moderna, está aí. Mas também, se quiser transformar para agricultura, toda a área aberta pode ser transformada em lavoura. Portanto, dupla fitidão, 146 metros de altitude, totalmente plana, barro vermelho agiloso, grande parte terra macia, tem barro amarelo e barro preto também. Nessa parte, um pouco de cascarinho chumbinho. Excelente qualidade. Água encanada para todos os passos por gravidade. Inso de chuva, 1.900 a 2.200. Safra e safrinha, portanto, espetacular. 125 quilômetros de paraíso, 190 quilômetros de palmas, muito próximo de armazéns, muito próximo. Armazém a 40 quilômetros, 60 quilômetros, a cooperativa Frisia a 190 quilômetros. Casa, sede boa, alojamento para funcionários, energia elétrica, excelente galpão, currão completo. Documentação regularizada. Preço, 42 milhões de reais. 110 sacas por hectare. 16.435 por hectare. Prazo, condições de pagamento a combinar entre comprador e vendedor. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu live, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado.